Como ter uma renda extra com imóveis, mesmo que você não tenha um imóvel? Vou te apresentar isso agora, de forma simples, prática e rápida. E você não precisa investir muito dinheiro para ter esses rendimentos. Eu tenho recebido muitas perguntas aqui de pessoas que dizem, olha, eu queria, além do INSS, fazer outro tipo de contribuição para ter uma aposentadoria melhor. Então, se liga na dica de hoje. Você vai fazer o seguinte, vou mostrar aqui, peguei um celular, estou acessando a conta de uma pessoa aqui. Você vai vir aqui, nesse banco, por exemplo, que é o Banco Inter, você vai vir aqui, é investir, certo? Clica aqui, e você vai escrever o seguinte, Você vai escrever MX, vou colocar com vocês, MXRF11. Vamos ver se vai sair automático já. Já saiu aqui, está vendo? Olha o que saiu aqui, está vendo? Fundos Imobiliários. Entenderam? Bastaria clicar aqui, você vai clicar aqui. De acordo com esse site, traz todas as informações que vocês precisarem a respeito desse tipo de fundo. De acordo com esse site, esse fundo, o MXRF11, ele está rendendo, rendendo, o último rendimento, 0,10 centavos. Isso porque está em queda. E qual que é o valor, Walter? Vamos ver qual que é o valor da ação. Então, aqui está, ó, cotação, R$10,10,43, está vendo? R$10,43, dividendo, rendimento de 0,10 centavos, aqui em 30 de 4 de 2024. Significa que qualquer pessoa pode comprar, não precisa ter muito dinheiro para investir. O fundo, que é o MaxRenda, fundo de investimento imobiliário, iniciado lá em 2012, é um fundo com gestão ativa, significa que ele está ativo, administrado pelo BTG Pactual, né? Então, nós temos referência. O seu objetivo é obter ganhos investindo em ativos financeiros com lastro imobiliário. O que é lastro, gente? É a base, a base do fundo. O que está por trás? O que sustenta o lastro do fundo? São imóveis, lastro imobiliário. Perceberam? Dividendos. Esses dividendos aqui você vai receber todos os meses. Dividendos do MXRF11 todos os meses. O atual dividendo do MXRF11 foi de 0,10 centavos por cota. Significa dizer que a cada R$10,00 que você investir, você vai receber cerca de R$0,10 centavos. Então, todos os meses vai pingar dinheiro na sua conta. E se eu investir mais, Walter? Quanto mais, melhor. O MXRF11 performa com baixa este ano. Está um pouquinho abaixo de 0,86%. A cotação do MXRF11 começou o ano na casa dos R$10,51. Agora está R$10,43. Então, nós tivemos uma queda aí. E atualmente está em... Aqui, ó. R$10,42. É a hora de comprar, porque é um dos melhores fundos imobiliários. A pessoa que quer investir em imóvel sem comprar um imóvel. O que você achou? Gostou da dica? Compartilha o vídeo. Inscreva-se no canal. Siga a gente aí em nossos perfis. Eu vou deixar o link do site na descrição. Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?